Os mestres têm muita responsabilidade, porque o aluno ouve nós, ouve o criador lá, né? Então, é muita responsabilidade para vocês. Como que você faz tudo isso em três anos? Olha, Fábio, um ponto importante que eu considero é o primeiro passo ensinar o diagnóstico para o aluno. Então, independente de técnica, independente das novidades, independente do que é moda, o importante é realmente ensinar ele a pensar, a raciocinar. Essa é a minha grande diretriz com relação a ensinar ortodontia. E eu tenho certeza que das professoras que estão comigo, tanto no dia a dia, quanto os professores que vêm convidados, é a mesma diretriz deles. E eu penso que é algo muito sério, porque o aluno, quando ele entra na especialização, ele tem um sonho. E ele quer sair de lá pegando uma documentação ortodôntica, seja ela digital, seja ela física, e conseguir planejar o que vai fazer com aquele paciente. Só que para chegar nesse ponto, é muito chão, né? Então, nós tentamos trabalhar com eles, primeiro, o diagnóstico, para eles conseguirem entender as ferramentas que nós conseguimos visualizar, para poder pensar, com a ajuda de números também, né? Para não ser algo tão empírico, porque como alguém que não tem uma bagagem ortodôntica nenhuma, quase, vai conseguir fazer o diagnóstico morfológico do início. Então, isso é possível para os nossos grandes mestres, que estão aí já há muito tempo na área, fizeram muita cefalometria, muita análise de modelo, né? Muita análise facial. Aí é possível. Então, eu penso assim, que o maior desafio é conseguir transformar a ansiedade deles, em querer já sair diagnosticando, planejando, em algo que eles sejam gentis com eles mesmos. Porque se a ansiedade tomar conta, eles ficam patinando. E aí, nós não conseguimos ir nivelando a turma em um ponto crescente. Eu imagino que isso acontece para todos os professores que dão a especialização, né? Tem muitos cursos bons no nosso Brasil aí. E essa parte de modular a ansiedade deles, começando pelo diagnóstico, seria nossa diretriz principal. Depois, nós começamos a introduzir a mecânica para eles. Para que a gente consiga mostrar o que é possível fazer com a mecânica, seja ela corretiva, ortopédica, seja ela qual for, para juntar tudo entre diagnóstico, plano de tratamento e mecânica. Então, eu penso que essa base de ortodontia raiz, que eu costumo dizer, eu brinco, né? Ela é fundamental para depois, do meio para o final do curso, nós conseguirmos introduzir na cabeça deles o que é novo. Então, ancoragem esquelética, alinhadores, para eles conseguirem raciocinar que isso são ferramentas para tratar um paciente. Que se ele fizer um bom diagnóstico, ele pode tratar com A e B e ele pode tratar com quatro mini placas. Então, esse é o meu grande desafio. E eu tenho uma sorte enorme de ter uma parcerona na minha vida, que é a professora Sônia, professora Sônia Lima. E ela é ortodontia raizassa. Então, eu aprendi muito com ela. Foi professora do meu primeiro curso, quando eu estudei. E ela está comigo desde o início. Então, eu tive a grande chance de aprender com ela toda essa bagagem aí de ortodontia raiz. E é claro que eu sou uma entusiasta da ortodontia, uma curiosa. Eu vou atrás de todas as novidades possíveis. Eu gosto de atender, de clinicar. Então, eu penso que isso acaba ajudando também, nesse sentido. Respondi sua pergunta ou falei demais? Não sei, estou aqui. Ah, maravilha. O que você quis dizer é que é fundamento. O pessoal tem que ter o fundamento. E outra, acho que fica na ansiedade. Fala, eu tenho que ter scanner. Nada disso. É com calma. A ansiedade de tefalometria. Você vai ter o scanner naquele momento. Não precisa ter scanner. O que me incomoda um pouco, às vezes, Fábio, é o seguinte. Às vezes, o aluno, ele entra para fazer a especialização. Mas, ele não tem a disposição suficiente. Eu gosto muito de passar o que eu sei. E de trazer pessoas fantásticas. Você já deu tantas aulas. A professora Su, que está aqui assistindo a gente também. Maravilhosa, né? Que eu aprendi muito com ela. A professora Solange Fantini, na USP. Minha catedrática. E ela foi dar várias aulas para a gente também no curso. Eu não sei se tem mais algum professor que está aqui assistindo que esteve. Já, se tiver, né? Eu agradeço. Mas, as pessoas, elas vêm com a sua bagagem melhor para poder apresentar para os alunos. Só que ele tem que estar muito afim. Ele tem que ter aquele sangue no olho, sabe? Para aprender. Se não, ele vai fazer uma especialização. Ele vai ser mais um ortodontista. Assim como tantos outros cursos. Então, isso me incomoda um pouco. Quando o aluno vem para fazer a especialização e ele quer dormir dentista e acordar ortodontista. Mas tem que... É treino, né? Repetição. É água mole e pedra dura aquilo. Então, quando você dá a sua primeira... Faz a sua primeira ciclometria. Você não entende nada. Depois você vai fazendo a segunda, a terceira, a quarta. Aí você entende. Nossa, tem aspectos que são dentários e tem aspectos que são esqueléticos. Agora sim, eu vou conseguir saber que um alinhador, ele é capaz de fazer o que o aparelho fixo faz. Desde que tenha isso, isso e isso, né? Eu vou saber que eu tenho que usar um ortopédico no paciente em crescimento. Seja ele mecânico ou funcional. Enfim. Ah, tô vendo a Kelly aqui. Minha aluna, sua esposa. Ela tá estudando lá, na sala do lado. Tá estudando. Eu tô apertando ela pra sair todo o caldo. Olá, oi. Mas... É isso, Fábio. Isso me incomoda um pouco. Eu penso que nós temos que ter um objetivo sempre. Não foi à toa que você chegou onde você chegou, que o doutor Erte chegou onde chegou, que a Su chegou onde chegou, que tantos colegas aqui, o doutor Percy, né? A Carmen, ó, minha amiga também, excelente ortodontista clínica. Não é à toa que as pessoas estão onde estão. É porque elas ralaram muito. Então, o aluno quando entra, ele é tão ansioso e às vezes ele é tão preguiçoso em muitas horas. Não pode. A gente tem que espantar a preguiça. Porque nós também somos preguiçosos em muitas horas. Mas se não tiver o movimento, não vai acontecer, né? Então, nós temos uma pegada, assim, bem forte no começo do curso. De muito exercício, de muito diagnóstico, de muito pesado. Quem tem de aluno aqui assistindo vai saber do que eu tô falando. Pra depois eles conseguirem raciocinar. Porque demora, né? Um ano e meio, dois, pra cair a ficha ali ortodôntica. Não sei. Parece que... Eu lembro quando eu estudei, eu me sentia tão burra, né? No bom sentido, que eu não conseguia assimilar tudo junto, um monte de coisa e sem pena em cabeça. E, de repente, aquilo se encaixa. Então, se nós deixarmos eles muito soltos no início do curso, eles não conseguem criar o raciocínio. Aí, eles ficam operacionais, repetindo coisas. Então, se vier alguém e falar que a técnica dele vai salvar o universo, ele vai embarcar naquilo. Mas sem pensar. É mais ou menos essa a ideia, Fábio. É fundamento, né? Tem que ter fundamento depois. Você sabe o que é bom, o que não é. Pra escolher o aparelho autoligado ou não. Enfim, fundamento. E qual que... O que você acha? O Erte, aluno é igual parafuso. Tem que apertar. Eu gosto muito, eu sempre... O Erte, você que é professor vai apertar o aluno que quer ser apertado também. Tem aluno que não quer ser apertado e segue a vida. É isso mesmo. Olha lá o Diego da TIPI. Me fala o seguinte... Amiga lá! Está chegando aí a turma? Cortou. Cortou. Qual que é a principal diferença hoje, numa especialização hoje, você começando, que essa turma que eu vejo, eles... Primeiro tem que ler, tem que ler artigo. Não adianta. Tem que ler e saber buscar o artigo bom. Mas a turma quer ver só foto antes e depois. Qual que é o teu desafio pra eles? Eles querem imagem, não querem ler. O que nós... É, o que eu tenho sentido, assim, é que cada vez, né, os alunos estão... Os alunos não, nós, seres humanos, estamos vivendo numa geração muito imediatista. O WhatsApp é na hora, né, é Bluetooth, é FaceTime, é tudo assim tão rápido e muitas vezes tão efêmero, porque a pessoa fica ansiosa pra ver aquela situação, viu, acabou, deletou. Então, o que nós conseguimos trabalhar ainda na especialização são os seminários. Nas aulas, nós colocamos sempre um fundamento de artigo científico, de onde tirou um livro, né, mas bastante artigo. E começar a plantar essa sementinha da visão crítica no aluno. Não é falar mal de nenhum artigo, mas quem já escreveu um artigo sabe o quanto isso é difícil. Muitas vezes não dá pra contemplar tudo. Você não tem condições de fazer, né, na excelência em todos os casos. Então, é ter respeito com a literatura mesmo. E nos seminários, eles vão começar a sentir dificuldade. Quando eles têm que colocar o caso deles ali pra discutir, quando eles têm que montar um seminário, colocar as fotos, eles vão ver o quanto é difícil fotografar, fazer uma boa foto. E aí, eles vão criando essa linhagem de ter respeito, né, com os outros nesse sentido. E quando vem a monografia, Fábio, eu creio que é aí que se sedimenta o aprender a aprender. Quando o aluno, ele vai em busca do conhecimento por si só. O orientador vai dar uma força, mas ele é quem vai ter que buscar o artigo, ele vai ter que fazer o resumo. Então, nessa hora, eu sinto que os alunos, eles amadurecem um pouco mais. Por quê? Eles vão sair já já da especialização e eles vão ter que aprender a buscar conhecimento por si só. Então, é muito bacana ver no Instagram antes e depois. Mas, eles têm que saber que aquele pesquisador tem um currículo lá, né. Aquele pesquisador, ele tem uma trajetória. Ele estudou, ele fez mestrado, ele fez doutorado, ele, enfim, fez especialização, fez cursos. E aí, sim, esse aluno consegue ir atrás de informações com as suas próprias pernas. Não que ele não vá precisar fazer cursos. Nós fazemos até hoje, né. Eu adoro fazer um curso, eu adoro ser aluna. Mas, ele vai ter condições nesse momento de conseguir saber onde busca um artigo, como ler um artigo. O que tem que ter de informação ali, se for um caso clínico, se for uma pesquisa. Se ele consegue levar em consideração os resultados daquilo. Então, mesmo sendo um curso eminentemente prático, que é uma especialização. É muito importante plantar essa sementinha, né, nos alunos, de buscarem a informação. Por isso, nós acabamos optando em fazer a monografia mesmo assim. Porque, em alguns cursos, muitas vezes não tem. Acaba fazendo um painel, que é válido também. Mas, nessa hora da monografia, quando o caldo entorna, né. Que ele se sente apertado ali. Aí, ele começa a mostrar a que ele veio. E afloram, afloram, assim, trabalhos muito bons nessa hora. Mesmo os alunos que, muitas vezes, não aproveitaram tanto o curso. Que é algo também que eu aprendi, né. Nessas turmas todas de especialização aí, né. Nem todos estão no mesmo tempo, no mesmo momento. Então, eu aprendi a respeitar um pouco mais também os seres humanos nessas horas. Porque nós nunca sabemos a história de cada um. Que cada um tá passando ali. E o quanto ele consegue se dedicar emocionalmente ao curso. Então, eu... Muitos casos, assim, que aluno pensava em desistir. Que aluno deu uma, sabe, parada. Eu sempre apertava e tentava trazer. E valeu. Porque, depois, essa pessoa, ela vai ter o momento dela pra despertar. E é nessa hora que eles mostram mesmo muita excelência. Isso já é uma diferença da tua geração de professor. Porque você entende o aluno. E não tem... Pelo que eu vejo, o teu relacionamento com os alunos. Não é aquele relacionamento... O professor tá lá no topo. E o aluno aqui embaixo. O aluno, às vezes, tem medo de fazer as perguntas. Ou de interagir. Então, isso é importante, né. Esse relacionamento... Igual, né. Vamos dizer assim. Isso você tem muito pelo que eu vejo. Eu gosto muito de... Deixa eu ver se eu consigo me expressar. Eu gosto muito quando eu... Todos os mestres que eu já tive, né. Que foram muito importantes pra mim. E que eu tenho o maior respeito até hoje. Quando eu me senti à vontade. Com eles. Eu conseguia aprender melhor. Quando eu tinha medo de algum professor. Eu percebia que eu me bloqueava. O assunto podia ser ótimo. A aula dele perfeita. Mas o meu medo dele... Era tanto. Que eu travava. Então, talvez por isso eu acabei adotando essa... É natural, na verdade. Não uma estratégia, né. Mas de deixar o aluno um pouco mais à vontade. Tem hora que não tem jeito, né. Tem hora que... Não é que eu sei mais e ele sabe menos. Eu sei naquele momento e ele ainda não sabe. Mas daqui a pouco ele vai aprender tudo que eu passei pra ele em três anos. Que eu demorei vários outros anos pra adquirir, né. De conhecimento. E ele vai aprender muito mais rápido. Ele vai ter mais tempo pra aprender coisas novas. E já, já ele vai estar lá na minha frente, né. Ele vai estar lá na frente de todo mundo. A nova geração é muito rápida. Então, eu penso nisso. Eu penso que é uma troca. Nós aprendemos quando fazemos as aulas. Cada vez que eu vou dar uma aula, eu aprendo mais alguma coisa. Eu sempre mexo nas aulas. E cada vez que você ensina um aluno, você tá repetindo aquilo pra você mesmo. Como um mantra. Então, é uma troca. Não sou eu que tô fazendo por eles, né. Eles tão fazendo muito por mim. Porque se eu estivesse sentada no meu consultório, muito provavelmente eu não estaria estudando tudo aquilo pra poder compartilhar e não falar uma bobagem. Então, é nesse sentido que eu encaro, sabe, Fábio? O conselho que eu dou é que o meu foco não é especialização. Já é ortodontistas experientes. Ou mais experientes. O conselho que eu dou é fundamento e saia sabendo da torque. Porque o pessoal não sabe da torque. Os experientes também. Ainda mais o alinhador veio. E o alinhador dá um torque excepcional. Então, o pessoal não sabe da torque. Então, o conselho que eu dou... Porque pra mim levou anos pra aprender o que é torque. Te diria que eu só saí da especialização e não sabia o que era torque, não. Só depois. Mas eu tive a essência lá na especialização. Então, o conselho que eu dou... Pega o professor que tem mais afinidade e saia dominando o torque. Isso é raiz, né? Isso é essência. É raiz. É raiz, Fábio. E eu concordo com você. Quando eu estudei, que eu fiz a especialização, eu... Também... Eu aprendi muita coisa. Eu tive muitas aulas. Quer dizer, eu tive os ensinamentos, mas eu não assimilei muita coisa. E só na prática clínica mesmo que eu consegui desenvolver. Quando na necessidade, fazendo um outro curso, ouvindo por uma outra forma, treinando. Aí vai. E torque é algo muito difícil pra assimilar, pra quantificar, pra ter paciência de esperar ele acontecer. Então, também gera uma ansiedade, né? E eu penso que, mesmo que os alunos tenham todo o conteúdo durante uma especialização, porque são três anos. Ele vai conseguir ter diagnóstico, planejamento, mecânica. Mas tem muito mais na ortodontia, né? Aí ele vai estar pronto pra fazer... Se aperfeiçoar em digitais, em comprar o scanner, em fazer imersão em alinhador, em pormir em implante. Ele vai ter que continuar se aperfeiçoando. Porque não dá pra fazer tudo isso com uma bagagem enorme na especialização. Ele vai ser de passagem. Mas ele precisa ter os casos clínicos dele, né? A vivência clínica dele, pra conseguir assimilar melhor. Eu penso assim, que depois de uns oito anos de ortodontia, nove. Que eu me senti segura mesmo. Falei, nossa, agora eu tô segura. Porque sempre tinha uma coisinha nova pra aprender. Sempre tinha uma dúvida. Ainda tem. Mas eram dúvidas muito basais, né? Sim. E eu penso que é contínuo. A especialização, ela vai dar uma base ali pra ele. Vai passar por vários conteúdos. E depois ele precisa fazer a parte dele. Contínua. Agora, você como professora. Eu acho que você nunca estudou. Eu vejo por mim aqui. Ainda mais esses... Eu tô em casa porque eu testei positivo. Então, eu acho que eu nunca estudei tanto esses últimos 14 dias, 12 dias que eu tô trancado. E você como professora? É um desafio. Porque tem que estudar... Acho que nós temos que estudar mais do que nunca. Talvez nesses momentos. Porque tem marpe, alinhador, digital, mini implante e tudo o raiz ainda, né? Que o raiz é importantíssimo. E é a partir dali que você consegue fazer, né? Eu tô fazendo os alinhadores e... Eu penso, né? É uma curva de aprendizado nova. É desafiador. É uma delícia, né? Porque tudo que a gente conseguia fazer ali tão facinho tem que ser planejado muito antes. Eu tô tracionando, por exemplo, um canino agora com um alinhador. E aí, inventando mil e uma, né? Guarar bolícias. Apoia aqui, traz aqui. Só que só consigo fazer isso porque eu tenho uma base. Se me jogassem lá no alinhador, eu ia achar que ia resolver tudo sozinho. É desafiador isso, Fábio. Porque não para. A gente tem que estudar o tempo inteiro. São escolhas, né? A gente acaba fazendo várias renúncias em N setores pra se manter atualizado. O tempo, ele só tem 24 horas no dia. Então, tem que separar ali o que vai fazer. Não dá pra falar. Vou me dedicar a ensinar só na hora que ele estiver ensinando. Não, é um preparatório aí de semanas, às vezes meses pra montar uma aula, né? Uma boa aula. E saber tudo o que tá acontecendo, né? Ou pelo menos o máximo do que tá acontecendo de novo no mundo. Congresso, curso, palestra. Ver os colegas, trocar ideias com os colegas. Porque as pessoas têm muita criatividade. E é fantástico a gente poder compartilhar isso. Ninguém vai saber sozinho tudo, nunca, né? E aí sim, passar o ensinamento de qualidade pros alunos. Porque não é justo não estudar, não aprender. E querer passar sempre a mesma coisa pra eles, né? Eles tão procurando alguém que vai passar muito conhecimento condensado. Então, é uma renúncia grande em muitas horas. Por outro lado, ficou muito bom, né? Porque a ortonontia tava um tempo parado. Não tinha muita... Tava muito no mesmo. É alinhamento, nivelamento, é straight wire ou auto ligado. Poxa, aí você começa a estudar os orientais. Que no meu pensamento eles são muito mais avançados. Daí tem... Sato, com gametal. Tem coisas muito boas aí. Por isso que a ortonontia tá muito boa. E olha, leva tempo. Talvez você fale oito anos. Leva um tempinho pra encaixar as coisas pro estudante. Mas eu te garanto que ainda é rentável. Trabalhando corretamente. É rentável. Bastante rentável. E o estudo contínuo. Um pouquinho por dia, né? Sim. Sim. Eu tive a sorte, Fábio, de aprender com profissionais de filosofias diferentes, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi com a professora Sônia. Professor Norberto Martins. A professora Sônia Flaca. O primeiro taipodonte que eu fiz. Que são ótimos, né? E é uma ortodontia mais clássica. Aí, depois, quando eu fui fazer especialização, eu tive professores que eram mais straight wire, assim, vieram de Bauru. Tinha uma filosofia, gostava muito de expansão. Enfim, tinha um pensamento muito interessante também. E tinha a Tarsila no meio deles que fazia edgewise. Então, já era um mix ali bem legal, sabe? Pra aprendizado. E tinha uns dois, três professores bem incisivos. Que eram muito estudiosos, né? Uma delas é a professora Renata Castro, com quem eu aprendi bastante também. E falava muito de ortopedia, tratamento de classe 3 e tal. Então, foi pulverizando cabeças diferentes, né? Depois, quando eu terminei o mestrado, eu fui fazer um estágio com a professora Solange, com a Fantine. Que é, assim, impecável no trabalho dela, né? Ela, a equipe de trabalho dela, a professora Sul, tem o Fábio também, né? O Edson também veio dessa linhagem dela. Não sei se o Edson tá aqui, não o vi ainda. E eles, a professora Solange, eu tive o privilégio de ficar com ela na clínica, né? Lá na USP e no consultório dela. E aí, um dia, né? Assistindo ela trabalhar, eu ficava lá de pé, olhando ela trabalhar, amando aquilo, né? Sugando todo o conhecimento possível. E ela dobrava os fios de uma forma muito peculiar. Ela colocava o dedo, o polegar, pra fazer uma banda de um jeito muito peculiar. Acabei de ver a Ibis aqui, ortodontista maravilhosa também, minha colega. Ela minha amiga, né? Do coração. Colega ortodontista, amiga. E eu ficava olhando ela trabalhar, a Fábio, eu pensava assim, quanta excelência. Numa finalização, sabe? Nos detalhes. E é uma filosofia Rout Williams, né? É uma filosofia que desprograma, com placa, que monta e arristeia o paciente. Aí despertou uma outra caixinha na minha cabeça. Eu falei, caramba! Então, aqueles casos que ficam empacados, é por isso. É porque a gente faz todo o diagnóstico em MH. E aí, eu comecei a entender um pouco melhor o controle vertical. Porque... Calma aí, a gente tem estudante. Tem estudante. O que é MH? Ah, MH. Massa intercuspidação. Isso aí, calma aí. A oclusão normal da gente, assim, habitual, né? E o RC, a relação... Então, você assusta a turma aí. Não entendi, cortou. Se não, você assusta a turma. Ai, desculpa, eu tô empolgada, né? Quem me conhece já sabe que eu sou um pouco, assim, né? Empolgadinha. Mas eu vou tentar me controlar. E aí, eu fiquei com uma outra caixa aberta, né? Na cabeça. Eu falei, caramba! Então, é isso. Então, tem o RC. Tem mini placa. Tem mini parafuso ali, que ela já era de vanguarda nisso, né? Olha, Fábio. Então, juntando tudo isso e mais as pequenas imersões, né? Que eu fiz, até com você. A técnica vista fantástica que o Rodrigo faz. Que a gente viu a cirurgia ao vivo. Nós vamos juntando. E eu penso que esse é um caminho muito interessante, né? Eu me preocupo um pouco, às vezes, alguns ortodontistas que eu conheço. Que eles parecem que só olham aqui, né? E só fazem de um jeito. Mas não. Todo mundo tem algo bom para oferecer. Se nós formos criados com o raciocínio crítico. Conseguindo interpretar, né? As técnicas, os resultados. Saber como que eu meço algo. Aí, eu posso usar um pouco de cada um. Eu posso fazer o meu jeito de trabalhar. Claro, seguindo uma maior tendência de uma filosofia. Mas é importante ter essa visão mais abrangente. Com várias técnicas diferentes. Eu penso, né? Não sei se os outros colegas que estão aqui gostariam até de falar algo aos professores. Porque são grandes mestres. Fiquem à vontade. É um bate-papo mesmo. O aluno vê os alinhadores. Vê o MARP. O primeiro MARP é o seguinte. Pelo que eu vejo. Até os especialistas em MARP. Tem sobreuso no MARP. Pode falar com o Edson. Ele é pronto. Se sou amigo dele. Ele concorda. Tem sobreuso. Porque tudo que é novo, o pessoal acha que tem que usar. É como foi com o autoligado, né? O autoligado. Você coloca o autoligado em uma pessoa que não tem o fundamento que você falou, a base. Sai cocô lá. Vai sair besteira. Então, achando que é fechar a tampinha, troca o fio. Sai cocô. Começa a ter os problemas. E esquece de estudar um pouco o livro de Ricketts. Vai estudar Ricketts. Ricketts é um gênio. Vai estudar um pouco. Imagina ele. Foi quase um pouco. Naquela época, né? Fazer tudo aquilo. Gente, eu fico impressionada. Impressionada. Se esse homem fosse ortodontista hoje, já pensou? Gênio. Eu olhava... Gênio. Eu, quando era jovem na ortodontia, eu olhava o meu pai trabalhar fazendo Ricketts. Uma dobra de, sei lá, um minuto e meio de fazer aquelas couve-flor todas. Falei, você tá louco. É, straight wire aqui. Ele olhava e fazia os fios lá. Não, esse fio é o melhor. Eu, gelói, 16 por 22, né? Falei, você tá louco. Isso é coisa do passado. Depois de uma década que eu voltei a estudar Ricketts. É gênio. É gênio. Porque tudo... Olha o Erte aí falando que o Ricketts é o maior gênio da ortodontia. Não sei se é o maior. Um dos grandes. É pra ler os livros deles aí. O Ricketts e... Bom, enfim. O que você acha aí? Olha, Fábio. Eu penso como você, nesse sentido. Tiveram grandes cabeças na ortodontia que, na minha opinião, geraram pilares muito importantes. Que a partir daí, novas cabeças vêm e vão complementando, reinventando, né? Eu acho tudo isso muito produtivo, muito válido, louvável. Porque nós temos que evoluir, né? Como você disse, a ortodontia tava muito paradinha. Tava muito naquela mesmice. Você vai em congresso, vai nesse BPQO, por exemplo. É difícil ter um trabalho, assim, empolgante de ortodontia, né? De pesquisa nova. Você vai nos congressos clínicos também. É sempre mais ou menos a mesma situação. Mas, por exemplo, a endodontia. A endodontia deu um boom, né? Foi localizador, foi rotatório, foi liga de níquel titânio. E a ortodontia já usava o níquel titânio. Demorou um tempão pra caminhar em algo com mais evolução, né? Os fios termoativados, o Cupernaitai, etc. Então, eu penso assim, toda evolução, ela é necessária. Porque senão nós estagnaríamos, não teria sentido. Mas eu tenho um pouco de cautela com os imediatismos. E como o professor Erte falou ali, as grandes ondas. Porque num momento foi autoligado. De repente, com o autoligado, você ia resolver o problema da maloclusão da humanidade sem nem ser ortodontista, né? Se minha avó colasse o aparelho e trocasse os fios, ia dar certo. Aí, depois, as pessoas começaram a entender como funcionava, usar com cautela. Ele é fantástico, mas você tem que saber o que está fazendo ali, né? Não é só colar e seguir uma receita de bolo como muita gente gosta. Depois vieram os dispositivos de ancoragem esquelética. Aí, tem gente que começou a usar muito e falou, ah, eu não gosto, porque isso cai toda hora, isso não funciona. Mas, e aí? A pessoa, ela entendeu por que não estava dando certo naquele caso? Ela entendeu a fisiologia do osso? Ela entendeu o torque para a instalação? Se teve higienização suficiente? Se enflamou? Se não enflamou? Então, também. Foi um grande boom. Vamos colocar mini implante em todo mundo. Não vamos nunca mais usar nenhum outro método de ancoragem. De repente, começam os estudos, começam as avaliações. Aí, os empolgados, que foram assim, como o estelacadente, né? Que cai rapidinho, acabam dissipando. E aqueles que são os entusiastas, né? Que realmente estudam, por exemplo, como vocês estudam os mini implantes, vão aperfeiçoando o sistema. E aí, sim, quem faz a clínica consegue usar com parcimônia, com um pouco mais de previsibilidade mecânica. E aí, aquilo faz bem. Aquilo funciona direito. Agora, a gente vê uma outra onda, que foram os alinhadores, né? Os alinhadores, eles vieram de uma forma, assim, que também, talvez até pelo marketing, né? De algumas empresas, a oitava maravilha do universo sozinha. Mas o que a gente está experimentando agora? Mecânicas híbridas. Por quê? Estamos juntando o que a gente já tinha de conhecimento, que acabamos de adquirir recentemente, até com os mini implantes, principalmente, né? Com as placas. Para conseguir trabalhar de uma forma melhor com os alinhadores. Porque ele sozinho não vai fazer milagre, né? Então, os entusiastas ali começam a pôr alinhador, pôr alinhador, pôr alinhador. De repente, alguém postou algumas coisas bem interessantes aqui que eu não estou conseguindo ler. Mas depois a gente pode conversar sobre, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Para não ir na onda de cara cego, né? E também não ficar tão reticente. Ah, não vou usar isso. Não preciso disso. Precisamos. Todos nós precisamos de tudo isso. E um ponto que eu penso que agora é a nova onda, né? Não sei se vai vir com tanta força como as outras, mas as harmonizações faciais. Muitos cursos já colocando especialização de ortodontia com capacitação e harmonização orofacial, né? Eu fico pensando, às vezes, não sou contra, né? Não estou me pronunciando sendo contra. Nosso curso vai ter aula de harmonização porque precisa ter essa relação de interdisciplinaridade, né? Tem com prótese, tem com féril. Por que não ter com harmonização? Vai estudar lá a face dos indivíduos na ortodontia e aí depois dá pra saber como pode arrebentar melhor o nariz, preencher o sorriso gengival, né? Preencher um goníaco. Por que não somar? Mas a gente tem que ter muito cuidado porque em três anos ainda é pouco pra aprender toda a ortodontia. Como é que eu vou conseguir formar um ortodontista e ainda alguém bem capacitado em harmonização? Tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? Tem que tomar cuidado mesmo. É o que eu penso. Ah, eu estou vendo aqui. Paola, Sofia, minha paciente entrou. Muito fofa. Que legal. A professora Monique. Foi minha professora da especialização de DT. Ela é uma querida. Não vou falar quanto tempo atrás, mas tudo bem. Mas o que foi, foi. Ótima professora e exigente também. Ela é? A Paola foi minha aluna também. Agora, colega ortodontista, uma amiga querida também. Mas é isso, Fábio. Pensando nas ondas e pensando na... E não embarcar de cabeça, né? Em ter cautela. Pensar com calma pra fazer a inserção daquelas novas... Novas mecânicas, né? No nosso dia a dia. E usar. Por que não? Estão aí, né? Pra melhorar. Tem paciente que merece, né? Todos merecem. Olha, fui aprender a... Acho que uma das aulas ótimas da Monique... Ela falava pra ver se o artigo é uma bosta ou não. Ela falava. Então, foi um domingo inteiro pra entender se valia a pena aprender a estudar, né? Foi lá atrás, né? Ela falava assim... E como que você faz pra estimular essa turma nova a estudar? Fábio, não tem uma receita pra isso, né? Eu penso assim... Quem já tem a... Quem já tem aquela inquietação... Vá estudar. Quem tem o perfil mais apacato, mais acomodado, mais bem a mim, né? Você pode dar um monte de tarefa pra ele fazer que ele não vai estudar. Mas eu tenho pra mim... Não sei se os meus alunos concordam ou não, né? Que o maior incentivo pra estudar é ter grandes inspirações. Então, é como numa estrada. Sempre vai ter alguém na nossa frente e alguém atrás de nós, né? Eu penso que o conhecimento é da mesma forma. Sempre vai ter alguém que sabe mais sobre determinado assunto e alguém que sabe menos. Então, o que eu tento passar pra eles? Eu sempre falo das pessoas em quem eu me espelho. As pessoas com quem eu aprendo. E eu penso o seguinte... Se eles captarem o recado, eles vão também ter algumas pessoas que são inspirações. E vão estudando. Vão atrás. É mais ou menos isso, né? Pra tudo. Com um bom exemplo, a gente acaba captando a ideia. É o que eu penso. No meu coração. E como que você blinda ou prepara? Uma pergunta que é interessante. A turma vai pra um congresso. Como que você blinda ou deixa a cabeça do teu aluno preparada a saber que aquilo é lorota ou é algo comercial ou não? É difícil isso, hein? Sabe o que acontece muitas vezes? Deixa eu ver se eu consigo me expressar, né? Nós não somos donos da verdade. Muitas vezes eu posso seguir um tratamento de uma certa forma, ter um pensamento. E eu faço um curso, eu aprendo, que pode ser de uma forma diferente. E eu vou em constante transformação. Aprendendo sempre. O aluno também é assim. O que eu tento passar pra eles é... Alunos, aqui no curso vocês vão ter a base. Tem várias formas de chegar a Roma, né? Várias formas que eu posso fazer um bolo. E muitas pessoas fazem por caminhos diferentes. Que vai dar certo. Mas o que nós temos que pensar é... Antes de imaginar assim... Nossa, o que eu tô aprendendo na especialização tá tudo errado. E o que tá certo é esse cara do congresso. Porque ele é super antenado, ele é um cara descolado, né? Ele trouxe uma aula linda pro congresso. Muitas vezes as pessoas se impressionam com isso. Então, o que eu tento passar pra eles é assim. Vocês estão tendo um curso sério. Vocês estão tendo uma base séria. Tomem cuidado para não... Acreditarem em verdades. Como que ele vai tomar cuidado com isso? Ele sabendo, por exemplo... Se o cara mostra um caso lá mirabolante... Ele mostrou o antes e o depois. Ele mostrou uma cefalometria de sobreposição. Uma tomografia de sobreposição. Ele comprovou que tem resultado esquelético. Ele comprovou que tem resultado dentário. Então, a gente tenta desde o começo... Desde que vai ensinar a USP pra eles... Mostrar que tem os efeitos dentários. Os efeitos esqueléticos. A fase ideal pra tratar. E aí, vai plantando essa sementinha a cada aula. Até que chega uma hora que a pessoa sai pra vida. E aí, na vida, ela vai ter que fazer a seleção do joio e do trigo. Se a pessoa tem uma essência boa... Que eu vejo, né? Dos alunos, assim... Ele não vai simplesmente desmerecer tudo o que ele aprendeu até agora. E embarcar numa situação nova. Ele vai juntar. Agora, se a pessoa tem uma essência... Que não tem esse raciocínio todo... Muitas vezes acaba embarcando em algumas curadas. E a gente tem que estar preparado pro aluno, de repente, achar que você era um bom professor. E agora você não serve mais, que você não ensinou aquilo, entendeu? Faz parte das frustrações da vida, né? Não tem muito pra onde correr. É a base. Se não tiver a base, fica fácil. Porque ele vai numa palestra, o apresentador fala bem, é bonito, ou etc. Dá atenção. É presa fácil pra quem tá preparado. Então, aí que vai saber estudar e... E no aceitar, eu já aceitei muito o que os professores falavam. Mas eu deveria ter questionado, mas no bom sentido. Talvez eu não cairia em muitas lorotas, né? Eu perdia o meu tempo estudando algo que não tinha tanta relevância. Isso que é importante, né? Eu tenho que ser precioso. Com tanta matéria... Muito. O cara vai perder tempo de uma hora num artigo que tá furado, é tempo perdido. É. Eu vejo assim, Fábio. Pras pessoas se iludirem e serem ludibriadas, é muito rápido. Então, quando o aluno escolhe um lugar pra fazer o curso, ele tem que confiar naquela equipe. E é natural do ser humano, né? O curso demora três anos. Então, em três anos dá pra acontecer tanta coisa. Dá até pra desgastar o relacionamento com o professor, né? Aquele professor que você achava o máximo no começo, depois chega lá no final, é mais um colega que nem tem mais aquele destaque todo de conhecimento, vamos dizer, né? Então, acontece isso também. E o que eu penso, assim, o que eu peço nos meus pensamentos ocultos? Que os alunos, eles não desmereçam. Os professores que foram lá da base, desde a graduação, não tô falando só da especialização, não. Porque cada um teve algo muito importante pra ensinar. Ninguém tava lá brincando, né? Com eles. Então, a partir disso, o que vem novo, o que ele viu uma vez, às vezes chama muito mais atenção do que aquele que ele viu durante três anos. Ou durante mais tempo. Mas todos eles têm o seu valor. É isso aí. Ó o professor Edson chegando aí. Parabéns pelo... Edson, tudo bom? A Sofia também, minha aluna, chegou. Bacana! Ixi, o Edson escreveu muito, não consigo ler tudo. Não, não, é o doutor Sandro aqui. Problema hoje que a produção inútil de temas e grande ortodontia é a área mais difícil da ontologia. Tem muitas variáveis e quanto você mais estuda, mais sabe que tem de estudar. Nada é receita de bolo. É isso aí, Sandro. Exatamente. Exatamente. Ó, o Edson, aí o Edson é um cara que eu admiro, porque ele... Nós vamos lançar o iSystem e ele desenhou um aparelho expansor, Marpe, totalmente inédito, patenteado. Então... Que bacana! Tá friozinho aí pra ser lançado, já testado, tudo, né? Vem novidade aí, né? É, o Sandro falando, diagnóstico e planejamento. É, é isso aí, Sandro. Os fundamentos, né? Que a professora tá falando aí. Que é isso. Ortodontia, né, Fábio, é uma outra faculdade. Quando o aluno entra... Assim, quando ele tá na graduação, que ele começa a ter algumas aulas de orto, e as alunas estão aí, elas não vão me deixar mentir, né? Na graduação, eles nem têm ideia muito do que a ortodontia pode fazer. Se a gente pensar que eles só têm preventiva ali na graduação, é tão pouco, né? A ortodontia é tanta coisa. É enorme aquilo, né? E aí, depois, quando eles vão tendo mais uma aula, mais uma aula, e alguns fazem já um curso de taqueta, aí eles começam a abrir a cabeça pra ortodontia. E aí, muita gente começa a se encantar. Porque é uma especialidade que ela não é repetição. Então, eu amei a orto por conta disso. É desafiadora, né? Cada caso é diferente. Você não vai ficar lá só repetindo aquilo. Podem ter as dificuldades técnicas, né? Nas outras especialidades, claro, não tô desmerecendo nenhuma. Mas que especialidade que vai cuidar? De crescimento, desenvolvimento craniofacial, né? De aparelhos, de física, de tudo junto. Respiração. Pode ficar a força. Não é fácil, né? Interação com fono, com otorrino. Respiração. É muito complexo. Respiração. É muito complexo. E eu falo pra eles, é outra faculdade. Não é que você vai jogar fora o que você aprendeu. É o contrário, né? Você tem toda uma base na odontologia. Mas se prepare pra fazer outra faculdade. Igual a Paola tá falando aqui. Porque é isso mesmo. É outra faculdade. E outra coisa interessante que você começou a falar. Ortodontia. Ortodontia e odonto-pediatria. Porque muitas vezes o aluno se forma, esquece de fazer, ou tem medo, ou não sabe fazer a ortodontia na odonto-pediatria também. Às vezes não tem o perfil de atender criança. Mas é uma modalidade importantíssima também. Muito. Muito. Muito importante. E até dá pra fazer um paralelo, né? Acabei de ver aqui que o Pedro entrou. Beijão, Pedro. Pedro? Quem que é o Pedro? O Pedro, ele faz doutorado de prótese lá na Unéspera. É um querido. É pupilo do Guilherme Saavedra. Uma gracinha. Fazendo um paralelo, Fábio, com relação ao que você falou agora de criança, né? Olha, Agnes, minha aluna também. Eu tô aqui só vendo o povo entrando. Tô mó feliz. A aluna não. Agora ela é ortodontista também. Defendeu monografia já. Fazendo um paralelo, Fábio, com relação a... Você falou de pediatria, né? Se a gente fosse pensar no médico clínico geral, o ortodontista, ele poderia ser comparado a um clínico geral médico. Porque o ortodontista, ele vai entender desde a crinologia de erupção dos dentes. Ele vai entender... Ele tem que entender entre relações com endo, com prótese, com dentista, com implante, com pério, com DTM, dor orofacial, com odontologia do sono. Ele tem que estar amarradinho em todas essas especialidades. Porque muitas vezes vem um paciente indicado pra ele, ou ele vai fazer um planejamento multidisciplinar com outro colega. Então, se nós formos pensar, seria o médico, né? O dentista que acompanharia a criança. Então, se o adonto-pediatra faz ortodontia, ele tá munido de muito mais ferramentas pra poder acompanhar até virar adulto, né? Pra poder atender na adolescência. É uma área, assim, muito interessante. Eu amo o ortodontismo. Mesmo diante de todas as dificuldades, o pessoal fala, nossa, popularizou. Tem gente fazendo absurdos, né? Tem os ortodontistas atendendo. Tem todas as áreas. Infelizmente, isso aconteceu conosco também. Mas nós temos que buscar ser profissionais de excelência. Sermos bons no que estamos fazendo. E aí, depois, o universo vai fluindo a nosso favor. É o que eu penso. Sempre tem espaço pra todo mundo. Sempre tem como ser um ortodontista bom. Oferecer o melhor pro paciente. O melhor que você consegue, né? Claro. E, veja bem. Tem pessoal que fica frustrado. Não precisa fazer fluxo digital ainda. Quem não tem condição de... É moldagem. A gente faz no analógico e trabalha certo. Que vai ter o mesmo resultado. E depois vai fazer a transição. Ficam vendo, assim, poxa, aí ele tem... Meu, você vai fazer dívida pra comprar um scanner? Será que você precisa? Então, trabalha tranquilo com isso, né? Me fala, então, a tua turma... Então, vocês fizeram a primeira turma, né? Na USCIS, Universidade de São Caetano do Sul. Estamos lá. Firmes e fortes. Conta aí, quantos alunos? Nós começamos com 20, né? Agora alguns precisaram parar por conta da pandemia e tal. Então, nós estamos com 16 alunos na turma. Tá uma boa turma, viu? E é uma turma que questiona, que fala, que participa da aula. Eu tô adorando a nova experiência aí. Então, eu já falei pra você, mas eu falo ao vivo agora. É raro ter uma especialização com 20 alunos hoje em dia, hein? É difícil. É difícil mesmo. Então, é fruto da tua capacidade, da tua equipe aí. Quem que é? A Kelly tá falando... A Tarsila é uma professora também? A Tarsila é. A Tarsila, ela me deu aula quando eu fiz especialização. E a Sônia me deu aula quando eu fiz o primeiro curso de taipodonte. E as duas estão comigo aí na USCIS. A Sônia tá comigo desde o começo. Da primeira, né? Eu conheço. Ela queria aposentar. A Tarsila foi agregada agora ao time aqui na USCIS. Não era a professora Sônia que queria já descansar de orto? Ah, a professora Sônia, ela tava aposentada, né? Ela deu aula há muitos anos com o professor Norberto. Aí, acabou que os cursos acabaram interrompendo ali. E, naquele momento, a professora Sônia resolveu que ia se aposentar, né? Que ela não queria mais nada da vida de ortodontia. Fala o seguinte, o professor Edson também é professor convidado dessa turma? O professor Edson é um parceirão, Fábio. Ele esteve conosco desde a primeira turma. Na primeira, a primeira foi em outro instituto, né? No Instituto Velasco, que eu dei a primeira turma de especialização. E nas turmas da metodista, ele esteve em todas as turmas. Ele deu aula pra gente de N temas. Ele é um super parceiro que, com certeza, também estará conosco aqui na USCIS. Já tá tudo combinado, né? E a Silvana Cairala, que acabou de entrar aqui. Ah, Silvana, olha lá. Tá super querida. Os feras estão entrando, ó. Rodrigo, Silvana... Rodrigo, boa tarde! É boa madrugada pra ele. Ele tá lá na Europa. Boa madrugada. Muito bom. A Silvana sempre vai ministrar aula de lingual pra nós também. Sempre vai uma galera muito top, viu? A Su que tá assistindo também, já foi várias vezes dar aula pra gente. É a ortodontia de muito refinada. E eu fico feliz demais de receber meus amigos. Porque hoje nós estamos no curso. Amanhã a gente não sabe, né, Fábio? Não é nada meu. Tudo é do universo. Uma hora as coisas podem se desmontar e se remontar. Então, enquanto nós temos uma casa pra receber as pessoas, é com muito carinho que vai ser feito. Olha lá. Silvana defendeu... Ela defendeu o doutorado. Ela foi muito bem. Eu acompanhei a defesa. Tava na banca dela terça-feira. Foi um orgulho. Isso aí. Muito bom. E foi uma quebra de paradigma pra mim. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. Foi uma delícia. Eu gostei muito do papo. Espero que quem esteve aqui também tenha aproveitado. E tô pronta pra outras agora. Agora que você parou de tremer, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. É isso aí. Eu falei pro Fábio que eu nem fiquei nervosa hoje. Não deu tempo. Porque nós estamos com uma obra, né? Uma reforma. Estamos montando um novo consultório. E eu tava na obra até agora. Aí eu cheguei correndo pra live. Então, graças a Deus, não deu tempo de ficar nervosa. Muito bom. Olha, Danilo, meu amigo da faculdade. Dan, beijão. Débora, minha aluna. Ibi, super beijo. Ó, temos 20 segundos. Eu já vou agradecer você pelo teu tempo. Obrigado. Eu que agradeço. Sempre muito bom papiar com você. Então tá bom. Tá legal. Obrigada, gente. Um beijão pra todos. Eu já vou agradecer você pelo teu tempo. Eu já vou agradecer você pelo teu tempo. Eu já vou agradecer você pelo teu tempo. Eu já vou agradecer você pelo tempo. Eu já vou agradecer você pelo tempo. Obrigado.